Salve galera do Youtube mano, qual foi? Cês tão de boa? O nome verdadeiro dos rappers é até um bagulho meio estranho na cena, pois muita gente não sabe Muita gente nem faz ideia de qual é o verdadeiro nome dos seus rappers prediletos mano Mas hoje, assim como eu fiz sobre os rappers da gringa, hoje nós vamos ver o nome verdadeiro dos rappers, só que brasileiros cara Mas antes eu peço que você deixe aquele like no canal aí, se inscreve nele, ativa as notificações e me segue nas redes sociais Que tá aqui na descrição cara, principalmente no Instagram mano, porque toda vez que solto vídeo novo cara, eu aviso lá, beleza? Então é isso aí cara, bora lá pro vídeo Apesar do MC Igor não ser brasileiro, ser japonês, ele pra mim é um dos melhores rappers que fazem trap aqui do Brasil, tá ligado? Trap em português E o seu nome verdadeiro cara, é Igor Cuahara O nome verdadeiro de Defidelis é na verdade Felipe Micaela O nome verdadeiro de Cidoka é na verdade Nicolas Polinelli Dereck se chama Dereck Lucas velho Kling se chama na verdade cara Andrei Young Másica se chama na verdade cara Edson Mascarenhas O nome verdadeiro do Duss é Eduardo da Silva The Boy é o nome de rapper do Dalvi Alpiche mano Da Lua se chama na verdade João Pedro Santos Matuê se chama na verdade Matheus Ribeiro Orochi cara, se chama Flávio César Castro Deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, se inscreve nele mano E eu sei que o vídeo foi rápido cara, mas é que na verdade eu tô com uma baita preguiça de fazer vídeo mano E vai ser só isso aí mesmo e acabou, tá ligado? É isso aí mano, deixa o like, se inscreva no canal E é isso aí mano, me segue nas redes sociais, no Instagram que tá aqui na descrição, beleza? Fique com Deus, fique na paz e até o próximo vídeo, falou, tchau